Música Nossa, muito boa noite a você telespectador da TV Câmara. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa de entrevista, o Câmara Entrevista. E olha, nós estamos dando continuidade àquela série de programas que trata sobre a questão da qualificação. Como todos sabem, em 2011 a Câmara de Vereadores aderiu ao programa gaúcho de qualidade e produtividade. Uma ferramenta de gestão visando especialmente a qualificação dos serviços prestados aqui na Câmara de Vereadores. E para nós ampliarmos esse debate, nós iniciamos uma série de programas onde estamos trazendo entidades, empresas, enfim, uma série de pessoas e empresas, bem como entidades, que já aderiram a esse programa. E quais foram os resultados que essas empresas e entidades estão tendo? É o tema do Câmara Entrevista. E hoje nós trouxemos aqui uma entidade muito importante em nosso município, a Unimed Erechim, que já aderiu há muitos anos ao programa gaúcho de qualidade e produtividade. E para falar sobre este tema, nós temos aqui no estúdio da TV Câmara a presença do Dr. Rubens Munareto e também da Rúbia Cassiana País. Ambos vão falar sobre essa importante ferramenta de gestão. Eu começo pelo Dr. Rubens Munareto. Para falar um pouquinho, Dr., sobre como é que nasceu esse interesse da Unimed em aderir a essa ferramenta de gestão chamada PGQP. Boa noite, Dr. Boa noite, boa noite. Iniciou mesmo esse interesse em fins de 94, quando eu fui no congresso no exterior e vi trabalhos, assim, durante o congresso, falando sobre qualidade e coisas, e eu nunca tinha ouvido falar nisso. Aí, quando cheguei em Erechim, eu telefonei até para a URI e entrei em contato lá com o curso de administração e eles já estavam borbulhando esse negócio de qualidade, né? Então, ali, a gente até fundou o PGQP aqui. Fundaram naquela época. E em 96, então, veio o Gerdau e tal para oficializar... Ele é o símbolo, né? Ele é um símbolo mundial até. O Brasil, seguramente, todo mundo precisa dele, das orientações, a experiência dele, que é um fenômeno. E no mundo tudo é muito respeitado. E aí, iniciaram o programa. E como é que foi os primeiros momentos da Unimed World? E daí, então, a Unimed foi uma das primeiras a ter o termo de adesão naquela época. E daí, a gente viu que a gente precisava, qualquer empresa precisava de uma estratégia para a sobrevivência. Ou tu tens uma estratégia, ou tu sabe para onde vais, qual é o caminho, ou qualquer caminho serve. Então, tendo uma estratégia, essa era fundamental para nós. E aí, a gente começou a lutar no sentido de qualificar e fazer um planejamento estratégico na Unimed. Dr. Rubens, eu tenho escutado de muitas entidades, empresas, empresários, que muito do segredo, vamos dizer assim, não digo do segredo, mas da importância do PGQP, consiste na mudança cultural. Essa também foi uma barreira que vocês tiveram que enfrentar na Unimed? Foi muito grande, porque o ser humano é avesso a mudanças. É uma defesa do próprio organismo. E a mudança, e o mundo está mudando, a mudança é contínua. Até no próprio discurso do Barack Obama, quando ele assumiu, ele disse, olha, o mundo está mudando e nós precisamos mudar com ele. No discurso de posse do Obama. Ele é um exemplo também, né, da mudança. Da mudança, né. Quem imaginaria um presidente negro. Um presidente negro, então, e a mudança. E a mudança é uma mudança contínua. O mundo está mudando enormemente. E tanto é que está passando da era industrial para a era do conhecimento, e as pessoas não estão se dando conta. A era industrial, até o Stephen Covey, num congresso mundial de qualidade em 2008, ele deu a palestra final desse congresso, e ele chegou e afirmou exatamente o seguinte, das 186 palestras feitas aqui, por unanimidade, eu tenho certeza que todos concordarão comigo, que nós precisamos abandonar os parâmetros da era industrial e passar para a era da comunicação. Porque a era da comunicação é uma era rapidíssima, onde todo mundo está entrelaçado. O mundo é uma rede. Então, nada mais é separado. É uma rede. Então, nós precisamos viver a internet, a comunicação, a TV, a TV, todas as mídias. O mundo está interconectado. Isso serviu de inspiração para a Unimed, os seus colaboradores, os médicos, entrarem de cabeça no programa. Entramos de cabeça, porque nós precisávamos mudar, vamos dizer, fazer essa mudança, como fizesse a pergunta antes, das pessoas, o modelo mental, a cultura da empresa. E a gente só obteria um resultado, como disse Peter Senge, que é um dos pais da qualidade, quer dizer, precisa haver uma mudança do modelo mental das pessoas, para essas pessoas mudarem a estrutura da empresa, ter um padrão de comportamento e ter o resultado. E o resultado, vamos dizer, que é um padrão de conhecimento, de ativos intangíveis, e precisa haver essa mudança. E a mudança, como diz o Darwin, da mudança está existindo sempre. É contínua. E a pessoa precisa querer mudar. Se a pessoa não quiser mudar, não existe mudança. A prestação de serviços que a Unimed efetua para os seus associados, melhorou com o OPGQP? Melhorou demais. Melhorou demais. Existiu uma mudança, principalmente, quando a gente começa uma mudança, começa nas pessoas que trabalham com a gente, nos colaboradores. Então, houve um patamar de conhecimento bastante grande, que a gente tem reuniões de lideranças sempre, e, nesses anos, agora, eu notei enormemente um novo patamar de conhecimento das lideranças. Então, quem tem conhecimento de todo o sistema, dos processos, uma visão sistêmica, e estamos trabalhando compartilhadamente, tanto de trabalho em equipe, como visão compartilhada. Todos têm que ter essa visão de futuro. Eu posso também colocar que o programa, ele ajuda esses colaboradores a entenderem mais o processo. Então, no momento que eles entendem o processo, entendem o sistema, eles também se comprometem mais. Aí, consegue também ver o que o cliente pensa, o foco do cliente, e atuar de acordo com o que o cliente pensa. Toda empresa, toda entidade, quando passa a trabalhar com essa ferramenta de gestão, ela elenca alguns pontos, né? São pontos voltados para as necessidades em que é preciso efetuar as melhorias. Certo. Quais são os que a Unimed priorizou, focou para a melhoria? Na verdade, são os três temas estratégicos que se trabalha, que é a sustentabilidade do negócio, né? O crescimento sustentável. E é um tema que está completamente em voga hoje na mídia, né? O foco do cliente, como eu comentei, e a eficiência operacional, onde se trabalha a gestão por processos, não é mais aquela departamentalização, como antigamente se trabalhava. Isso acho que foi uma grande mudança. Por quê? Porque as pessoas, ah, é o meu setor, é o meu, sabe, o meu processo, mas não, o meu processo se interrelaciona. Então, eu tenho, o que a minha atividade, ela não impacta só aqui no meu setor, e sim nos outros setores, às vezes impacta lá no cliente. Então, é essa visão que mudou. Então, a responsabilidade das pessoas, ela ficou muito maior. Maior, maior. Como é que está hoje a Unimed posicionada junto ao programa? Eu tenho acompanhado pela mídia constantemente, anualmente, né? A Unimed tem recebido premiações, né? Que são aquelas etapas que a empresa ou a entidade vai galgando. Hoje, como é que está a Unimed? Eu acho que ela vem crescendo. A gente vê até em nível de Estado, né? Porque antes nós tínhamos, a gente participa em reuniões na federação, e várias singulares do Estado, elas estão aderindo ao programa. Então, eu acho que não é mais, assim, só a nossa Unimed aqui do Erechim, e sim no Estado, ela está aderindo muito mais. Mas Erechim é uma referência, né? Em termos... Está entre as melhores do Estado. Hoje, ela tem a premiação... Troféu Prata. Ela começa, só para a gente, para o telespectador entender, começa com o termo de adesão, depois ela busca a medalha de bronze, isso. Bronze. Bronze, né? Depois, é claro, depois troféu bronze, depois... Troféu Prata. Troféu Prata. Troféu ouro e diamante. E aí, o nível de excelência que é o FNQ, né? As pessoas que daqui a pouco estão nos acompanhando em casa, para entender melhor, todas essas premiações, diferente do que alguns pensam, não são premiações compradas, tá? É feito todo um processo de avaliação, né, Rubia? Isso. Eu gostaria que você explicasse um pouco, que você é uma das responsáveis aí na Unimed. Como é que é feito os processos de avaliação do PGQP? O PGQP, ele tem algumas etapas, né, que seriam a autoavaliação, tu faz todos os treinamentos, interpretação dos critérios, tem todos os critérios, a interpretação dos critérios, também forma os avaliadores internos, então, tu tem a oportunidade de fazer uma autoavaliação para ver quais são as melhorias que tu tem que implementar, então, as lacunas que a gente... Isso, você olha para dentro de si, né? Isso, olha para dentro e depois, se tu achar que pode participar do prêmio, é um início do ano, assim, tu se inscreve, faz um relatório de gestão, da gestão, né? E aí vem os avaliadores... Isso, vem os avaliadores externos, né? E... A seriedade do programa, né? Você se avalia, se você entende que você está preparado, você se inscreve, e aí vem outras pessoas, especialistas em gestão, fazer uma avaliação no teu trabalho. Isso, por exemplo, em 2007 foi quando a Unimed concorreu a medalha bronze e conseguiu, né? Em 2009 foi o troféu bronze, então, teve um tempo de trabalho para poder concorrer de novo, aí 2009, só em 2011, para conseguir o troféu prata, né? Olha quanto trabalho de ajuste, de análise de dados, de mensuração, de mudança de cultura, de treinamento, né? De correção. Isso. E eu tenho certeza que tudo isso, doutor, influencia, como a gente já falava, na qualificação dos serviços prestados. Então, exatamente isso, na qualificação dos serviços prestados. Por exemplo, a saúde, de uma maneira geral, as faculdades todas sempre ensinaram com o foco da doença, da cura da doença. Eu, por exemplo, me formei há 45 anos e sempre se aprendeu como curar, sempre a doença, e não prevenção. Não tinha, mal e mal, tinha uma cadeira lá, meia dúzia de horas, a prevenção. E essa era, isso aqui passou. Então, o programa de qualidade, essa mudança, isso que ela falou, desse crescimento, nos fez entender que nós temos que fazer a gestão da saúde, o foco na saúde, fazer com que a pessoa não fique doente. Então, fazer a promoção da saúde, a prevenção da doença, tratamento primário, para a pessoa ter uma qualidade de vida ótima e a longo prazo. E a sustentabilidade vai se dar só nisso, só na promoção da saúde e prevenção. E na prevenção. Sim, porque a gestão da doença é muito cara. É muito cara. E a gestão da saúde é baratíssima e a pessoa se sente feliz, se sente bem. A prevenção é muito mais barata do que remediar. É muito mais barata, mas a estrutura mundial, a estrutura está focada, inclusive o ensino médico, ensino médico, toda a estrutura na doença. E essa mudança cultural vai precisar mudar para salvar a saúde no Brasil e em outros países. Muito bem. Vamos fazer um intervalinho e logo na sequência nós voltamos com mais Câmara Entrevista. Hoje estamos conversando com o pessoal da Unimed. São uma referência na aplicação e na gestão do programa gaúcho de qualidade e produtividade. A TV Câmara está fazendo uma série de programas sobre esse tema, justamente porque no ano de 2011, o Poder Legislativo de Erechim aderiu ao programa gaúcho de qualidade e produtividade. Uma forma de qualificar os seus serviços, os serviços prestados a você, cidadão e rechimense. Rápido intervalo e já voltamos com mais Câmara Entrevista. Saúde? É bom saber. Rancenise? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com rancenise? Olha o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços, podem ser rancenise. Eu tive rancenise, tratei e estou curada. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista. Estamos abordando hoje, mais uma vez, a questão do programa gaúcho de qualidade e produtividade. Como eu tenho falado já nos outros programas, no ano de 2011 o Poder Legislativo aderiu a essa importante ferramenta de gestão. Por isso, a TV Câmara está fazendo uma série de programas, trazendo entidades e empresas que já aderiram ao PGQP para falar um pouquinho sobre as suas experiências, os benefícios que esse programa tem trazido, os resultados, principalmente, que os colaboradores têm ajudado as empresas e entidades a alcançar. No programa de hoje, nós estamos conversando com o pessoal da Unimed Erechim. Isso é uma referência na aplicação desse programa. E, por isso, hoje eles estão contando um pouquinho da história do PGQP. Passando um pouquinho, mudando um pouquinho o foco, mas não menos importante, gostaria de perguntar ao Dr. Rubens Munarito sobre o Centro de Qualidade de Vida, essa importante obra que a Unimed está construindo lá na Avenida 7 de Setembro, de fronte ao Estádio Colosso da Lagoa. Houve uma necessidade da Unimed de ter uma estrutura maior e, por isso, construiu lá. E construiu lá onde vai centralizar toda a sua estrutura administrativa e alguns serviços básicos que a gente precisa. Mas isso é importante como referência. Mas, ao mesmo tempo, a Unimed está respeitando enormemente a comunidade, respeitando os dois hospitais, no sentido de dar o suporte e não querer construir o hospital porque Erechim não precisa. Precisa melhorar a qualidade e melhorar o atendimento nos dois hospitais. Por isso, a Unimed, por exemplo, foi parceira na hemodinâmica, uma coisa fantástica, onde pacientes podem ser tratados aqui, em vez de ir na Vanzia Passo Fundo, Porto Alegre, e dar uma sobrevida muito grande para as pessoas. E era uma necessidade antiga, né? É uma necessidade antiga, antiga. Mas são investimentos muito caros e que nem o hospital é difícil de fazer. Hoje em dia, a tecnologia é muito... Então, tem que haver uma parceria entre a comunidade, a Unimed e os hospitais. E com os médicos, né? Com os médicos, com todos. E isso que está acontecendo. Então, o Centro de Qualidade de Vida está proporcionando esse crescimento para a região. Sobre o PGQP, doutor Rubens, que benefícios, na sua opinião, uma empresa, uma entidade, pode ter, principalmente, ao aderir a essa ferramenta de gestão? É sobrevivência. Sobrevivência. Então, uma vez, quem não fazia qualidade ia aos trancos e barrancos, né? Depois surgiu a qualidade. Então, passou a ser uma competência essencial de cada empresa. Sobreviver com qualidade. Hoje, já é uma necessidade para a sobrevivência. Não é mais uma questão de escolha, né? Não, não é escolha. Ou entra na qualidade que o mundo todo está evoluindo e está fazendo isso, ou ela desaparece, morre. Como a gente vê, todo dia eu desapareço. A concorrência é muito grande em todos os setores. Em todos os setores. Então, nesse último congresso, esse ano agora, Internacional da Qualidade, lá, que eu tive presente, por exemplo, teve uma chinesa responsável pela Expo 2012, que é a maior exposição do mundo, né? No sentido de produtos, etc. Ela, então, o centro, o foco dessa exposição do ano que vem, vai ser inovação e sustentabilidade e produtos ecológicos, e ecologia. Então, inovação e sustentabilidade e ecologia. É o grande desafio, eu acho, de se desenvolver sem agredir os recursos. Porque o homem tirou demais do meio ambiente. O homem utilizou demais a terra e ela não está dando conta daquilo que o homem fez. O banco terra começou a cobrar juros agora. E ela não consegue mais sobreviver. E a humanidade vai ter que fazer alguma coisa. Então, essa Expo, o ano passado, que teve 78 milhões de pessoas, né? São muitos países que participam lá em Xangai. Então, durou seis meses uma exposição. 78 milhões. E para o ano que vem, espero, talvez, em 2012, talvez mais de 100 milhões. Então, a sustentabilidade, então, vai ser uma exposição, por exemplo, que vão mostrar as empresas com produtos, todos eles que não agridam mais o meio ambiente. Então, bancos só vão emprestar dinheiro para quem produz produto que não agride o meio ambiente. As empresas só vão fazer convênios com países, com estados, vender, exportar, se produzirem produtos ecológicos. Se tiverem uma responsabilidade ambiental. E quem não for assim, vai desaparecer. Então, as nossas empresas têm obrigação de entrar nessa questão de sobrevivência, não só da empresa, mas da comunidade, da região. Que é um foco da ONU Média, através do PGQP. Sim, através do PGQP. Então, o PGQP vê isso, sabe isso. E as pessoas têm que entrar por obrigação social. E quem a menor unidade organizacional do mundo, financeira, econômica, é a região, não é mais a cidade. Então, é a região, isso o Peter Druck, ele afirmou isso aí, não existe mais cidade, não existe mais região. Existe região, existe polo. Então, por isso, a gente tem que pensar no crescimento regional. Muito bem. Rubia, podemos falar um pouquinho sobre os colaboradores, a importância do PGQP para os colaboradores, o conhecimento que eles aderiram, que eles acabaram adquirindo, melhor dizendo, com essa ferramenta? Ao longo do tempo, a ONU Média foi buscando mais colaboradores para participar nos treinamentos, foi dando oportunidade para esses colaboradores, até para... Foi envolvendo mais o seu quadro. Isso, como capacitação, né, de todo o quadro funcional. Então, dentro do programa de capacitação, que é uma das práticas de gestão, que se adotou também para o PGQP, se capacita com relação aos critérios do PGQP. Então, o que acontece? Todas as lideranças participam e envolvem os seus colaboradores. Ah, tem uma pesquisa de satisfação, que é uma prática lá, como você avalia a satisfação dos seus colaboradores, aplica a pesquisa de satisfação e explica para os colaboradores o objetivo da pesquisa, por que ele tem que responder, o que se faz com os resultados da pesquisa. Então, compartilhada, né? Isso, porque o colaborador, no momento que ele entende, ele vai participar. Então, ah, eu quero que você responda a pesquisa de satisfação, porque eu vou trabalhar no planejamento estratégico, vou levar os resultados, vamos analisar com a diretoria, vamos desenvolver ações de melhorias para você, colaborador. E um projeto sem adesão das pessoas, ele é vazio? É vazio. Então, por exemplo, participação em ações de responsabilidade socioambiental. Se mostrou qual é o objetivo da responsabilidade socioambiental, quais as ações que nós estamos fazendo, os benefícios para o colaborador, para a sociedade, para os clientes. Então, os colaboradores conhecem e participam. Então, acho que nesse sentido que a gente vê uma evolução, assim, em termos de conhecimento. Isso que você falaste ali, assim, a participação das pessoas é um vazio, é um vazio, é a pura realidade. E é o que está ocorrendo para as pessoas que aderem ao PGQP, fazem estratégia, dura um, dois, três, quatro anos e desaparece, assim, desistem. Desistem. Exatamente isso. É essa falta, vamos dizer, do engajamento das pessoas. Porque o mundo está mudando da hierarquia para redes. Do processo vertical, departamental, como tu falaste, que vem desde Suam, na era industrial da GM, processos interfuncionais, transversais, horizontais, circulares e não lineares, como na era industrial. Então, o que acontece? A gente está se esforçando muito na evolução do conhecimento do aprendizado pessoal, aquilo que ela falou, porque com o aprendizado pessoal vem o aprendizado organizacional e a convergência dos dois que dá o crescimento na empresa. Então, nas estratégias, o que acontece? A estratégia que não é feita, vamos dizer, horizontalmente, então ela vai desaparecendo porque as pessoas fazem o trabalho e não fazem a comparação, não veem o resultado do seu trabalho, vendo os indicadores estratégicos. Só operacioná-lo, o trabalho do dia a dia, isso não motiva ninguém. Com certeza. Então, o trabalhador só vai ser motivado, porque a máquina não se motiva, o aparelho não é motivado, é a pessoa que é motivada. Então, há uma necessidade de educação, de aprendizado dos colaboradores para eles fazerem o operacional comparando com os indicadores estratégicos e assim, que é o quinto princípio do Kaplan. O alinhamento, na verdade. É o alinhamento, e sem esse levantamento das empresas no mundo todo, viu que a maior falha era essa. Então, nós estamos nos esforçando de aproveitar esse erro, essa coisa, para não... Aprender o erro dos outros. O erro dos outros. Gente, eu quero agradecer, doutor Rubens, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. Rubia, muito obrigado pela presença. Devo dizer que aprendi mais um pouquinho sobre o PGQP, eu tenho certeza, os telespectadores, muitos são empresários, são líderes em entidades e assimilaram bem essa mensagem que vocês passaram e é uma mensagem muito importante. A Câmara Entrevista de hoje conversou com o doutor Rubens Munareto e com a Rubia Cassiana País, responsável pelo PGQP, no Unimed Erechim. Falamos um pouquinho sobre essa importante ferramenta de gestão e que a Câmara de Vereadores de Erechim aderiu no ano de 2011. Justamente para quê? Para oferecer um melhor serviço a toda a comunidade. Hoje nós ficamos por aqui, um grande abraço e até o próximo programa.